Música Eu saí da minha terra, pra salvar minha vida Tem várias histórias, que a gente passou Tentatura e guerra, não tivemos saída A pressão e justiça, que não acabou Nós estamos aqui, com muita saudade Por causa da guerra, deixamos a nossa ansiedade E deixamos pra trás, famílias e amigos O destino tanto faz, desde que fiquemos vivos Somos o rei, somos o robo Somos o rei, somos o robo Bate uma bomba aqui, depois outra, depois outra Então nós sabemos que vai ter outra bomba Que vai chegar pra nossa casa Fugir da guerra, da minha paz Matar homem, pegar mulher para forte Dar criança e arma na fogo, tudo, tudo Se eu tivesse vivido lá, eu não seria vivo hoje Por causa da minha religião, por causa da minha fé Por causa da minha raça, eu fui perseguido Por pura injustiça, eu tive que deixar As minhas origens, em busca da paz Somos o rei, 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 Queremos compartilhar a nossa cultura O prazer nos dá mais segurança Nós somos muito mais felizes agora Não é uma escolha, é uma circunstância Eu não sou refugiado, eu estou refugiado Muitas pessoas sempre acham que nós refugiados Fugir do nosso país, porque a gente fez uma coisa errada Mas isso aqui não é verdade A gente fugiu do nosso país para salvar a nossa vida Refugiado é alguém que já foi prosseguido Refugiado é alguém que já foi prosseguido Refugiado é alguém que também quer ser feliz Refugiado é alguém que também quer ser feliz Viva, viva, viva Brasil Viva, viva Brasil Viva, viva, viva Brasil Viva, viva, viva Brasil Obrigado Brasil, pela esperança Por a nova oportunidade de vida que você nos dá Obrigado Brasil por virar a casa Eu quero ser feliz Muito obrigado Brasil, Brasil Para a escola Muito obrigado Brasil Brasil, o melhor para a mulher Brasil, o melhor para a mulher Mãe do domingo, Brasil Mãe do domingo, Brasil Mãe do domingo, Brasil Mãe do domingo, Brasil Europa Mãe do domingo, Brasil Eu quero ser feliz E aqui depois Mãe do domingo, Brasil Não por causa da humanidade 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 Muito obrigado Brasil Obrigado Brasil Para o neuro, neuro, medicina Para o número de medicina Para o número de medicina Amém Amém Amém